E agora, Ana, para terminar, não sei se sabes, mas hoje é o dia mundial do pinguim. Aqui o Daily Telegraph faz algumas notícias em relação a isso e pergunta que tipo de pinguim seremos nós. E para isso, encontra aqui no final uma espécie de quiz em que faz três perguntas muito rápidas. Vamos tentar ver se conseguimos fazer. Temos que escolher uma cor, vou escolher o azul. Depois, dentro dos James Bond, vamos escolher um. Vamos escolher, por exemplo, o último. Vamos aqui assim, vamos ver se conseguimos. Um sinónimo de frio, vamos aqui assim glacear. Um chapéu, vamos escolher, por exemplo, aqui a boina. E vamos ver o que é que acontece. Qual é a opção que descreve, por exemplo, a comida para alguns animais marinhos? Vamos dizer que totalmente indiferentes. E vai-nos dar aqui uma resposta. Vamos esperar um pouco. Qual será o pinguim? Sou este pinguim, pronto, que é pequeno, perfeitamente uniforme. E, pronto, estas são as minhas características. Não sei ela, se mais tarde vais querer saber também que tipo de pinguim serás tu. Só se me garantires que me sai um pinguim assim com um estilo devastador como este. Imperador? Pronto. Então eu faço. Obrigada, Sérgio. Boa noite.